E tu vens de cabeça erguida Seguindo agora outros passos Mas juro por vida minha Que ainda estás nos meus braços Mas juro por vida minha Que ainda estás nos meus braços Passas com ela ao meu lado A modos de quem esqueceu E passas com ela ao meu lado A modos de quem esqueceu Amor, 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 amor E o teu passado sou eu Amor, tu dás um passado E o teu passado sou eu A maçorri faz-me louca E de lá como desejas São beijos da minha boca Os que lhe dás quando a beijas São beijos da minha boca Os que lhe dás quando a beijas Até a própria saudade O que hás de ter pela noitinha Até a própria saudade O que hás de ter pela noitinha Sou a tua Na verdade Depois de ter sido minha Sou a tua Na verdade Depois de ter sido minha O que hás de ter sido minha Eu não sou a tua Eu não sou a tua